Então, essa é o xodózinho, uma custom 22, 20º aniversário, ela tem um ótimo sustenho, ela tem uma clareza muito boa. Vou defasar, Ramon. Nem lembro mais do defasar. Aqui. E aí, você me fala se você sentiu diferença, igual o single não é, tá? Mas dá diferença. Então, a PRS tem uma saída muito grande, cara. Esse é aquele drive, quando eu liguei com a Strato, quase não aparecia, que era um drive bem pequenininho, bem morninho. Com a PRS, ele já vai chegando. Já começa a ter cara de drive. Confortável de tocar pra caramba, cara. Tem coisas que eu gravo com ela pela facilidade, porque é mais fácil de tocar nela. A facilidade de tocar nela é bem maior do que nas outras guitarras. Às vezes, a gente quer uma guitarra mais difícil de tocar, pra brigar com ela, pra tirar o som. Mas a facilidade dela é muito boa. Ela tem um lance muito bacana por um lado e não tão bacana por outro. Quando você baixa o volume dela, ela não perde o brilho. Ela continua com o agudo, ela só baixa o volume. As Stratos, as Gibson, você baixa o volume, ele perde brilho. Então, isso é bom pra umas coisas, pra outras não. Se você quer baixar... Às vezes, que nem na Junior, eu baixo o volume pra equalizar também. Então, aqui eu não teria isso, eu teria que mexer no tone. É só o Fender, tá? Não é o Marshall, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é o volume tão próximo Mas ele é bem facinho de mexer Bem gostoso de mexer É muito fácil de tirar harmônico Essa guitarra é muito fácil Gosta de harmônico Gosta de eco-wire 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 O problema é que o pessoal compara muito ela com o Les Paul Ela não é uma Les Paul Ela tem som de PRS É complicado isso Já fiquei muito tempo com o Les Paul Boa na mão Les Paul é boa pra caramba Mas é Les Paul PRS é PRS O maior erro das pessoas é comparar PRS com o Les Paul Não compare PRS com o Les Paul Elas não tem a mesma sonoridade Elas tem características diferentes Eu acho que eu acho que o som da PRS é mais aberto Ele pega uma faixa de frequência maior Isso pode ser bom ou pode ser ruim O que eu mais gosto da Les Paul é a faixa de médios O médio na Les Paul assim como o médio na Fender É muito legal São os médios mais bonitos que eu acho Tanto que uma Sur Eu acho que falta o médio da Fender Na minha opinião Pra quem gosta do som mais de frequências das pontas Melhor Então na PRS às vezes Eu não deixo de usar ela Quando eu quero um médio diferente A Gibson tem um médio Muito peculiar Muito bonito E a Fender também dentro do single core Então O médio pra mim da Fender e da Gibson Não tem Não tem igual Agora a PRS te oferece uma série Uma gama de coisas boas Que é uma afinação mais estável Uma facilidade de tocar O shape dela é muito fácil de tocar Cara Ela tem um acabamento primoroso Eu não sei falar dessa guitarra sem pagar pau pra ela Certo? Quem puder tocar numa PRS Toque numa PRS As PRS coreanas ou chinesas Eu não lembro agora O Leandro tem uma Cara, a guitarra do Leandro é sensacional Dá pau num monte de guitarra americana É uma PRS Eu acho que é coreana, né Leandro? Então É uma marca que Não tenha medo De pegar O Zamorano tem uma PRS com um captador só Com P90 Deixou uma vez aqui Testei Tem um teste no meu No meu No meu YouTube aí Comparando A PRS com P90 Acho que é coreana, né Zamorano? Com a Gibson com P90 americana Então você vai lá e tira a sua A sua conclusão a respeito Eu gosto muito dessa guitarra Deixa eu pegar uns sons mais Aqui é um True Rock Tem uma dinâmica muito boa na mão Não tô mexendo nem no captador Não tô mexendo nem no Cuba Não tô mexendo nem no Cuba A CIDADE NO BRASIL